Fuku Jinzu Ke, conserva de vegetais no molho de shoyu Vamos dar início ao nosso trabalho cortando os vegetais previamente lavados e secos Corte o chuchu ao meio Para as fatias não ficarem muito grandes, faça um corte na metade do chuchu sem separar as partes Vamos fatiá-lo com a ajuda de um cortador de legumes Descasque a cenoura Para fatiar, use o cortador de legumes Junte as fatias de cenoura e com a faca corte em tiras finas Após limpar o salsão, corte o talo em fatias finas Coloque um punhado de sal, misturando bem todos os vegetais Sobre os vegetais, coloque um peso, pode ser uma pedra ou mesmo uma panela cheia de água Deixe em repouso por 24 horas, movimentando esses vegetais a cada 8 horas Após o repouso de 24 horas, descarte a água acumulada Lave os vegetais em água corrente para retirar o sal Divida os vegetais em pequenas porções Para deixar os legumes bem sequinhos, coloque em um pano de prato limpo, torcendo bem, para retirar toda a água excedente A mesma operação deve ser feita até finalizar todas as porções Reserve Como hidratar o combo? Antes de iniciar o preparo do molho, é preciso hidratar o combo seco Em um recipiente com água, deixe o combo de molho por 3 horas Com o combo já hidratado, vamos cortá-lo em tiras finas Para o combo ficar mais macio, leve ao fogo com um copo de água Retire antes de secar toda a água e reserve Agora vamos preparar o molho que vai dar sabor ao fukudinzuke Em uma panela grande, junte o shoyu, o açúcar, o sake, o vinagre, hondashi e adinomoto, misturando bem Ao molho preparado, ainda no fogo, junte o combo em tiras Leve a panela ao fogo e aguarde até o molho levantar fervura Coloque os vegetais nesse molho, mexendo levemente, até levantar nova fervura Não deixe os vegetais cozinharem em molho fervente Se gostar, acrescente um pouco de pimenta Reserve uma panela posicionando o escorredor de macarrão Retire os vegetais, colocando-os no escorredor O líquido excedente volta para a panela do molho Os vegetais devem ser esfriados rapidamente com a ajuda de um leque Este procedimento é importante para evitar o cozimento dos vegetais, deixando-os tempos demais Garantindo uma conserva levemente crocante Leve o molho para ferver novamente até que se evapore a água deixada pelos vegetais Junte os vegetais no molho, mexendo levemente até levantar nova fervura Não deixe os vegetais cozinharem em molho fervente Retire os vegetais do molho, esfriando rapidamente com a ajuda do leque Este procedimento deve ser repetido três vezes Ao final, espalhe os vegetais em uma assadeira para continuar o processo de esfriamento Conserve o Fukudin Duque em recipiente de vidro com tampa Mantenha na geladeira Esta conserva é um acompanhamento ideal para o carimbo Mantenha na geladeira Mantenha na geladeira Mantenha no ke leagues